No estado de São Paulo, lá em Guaratinguetá Um casal de namorados jurou de não separar Mas o malvado dinheiro fez a jurar se quebrar O pai falou para a filha, seu namoro vai parar Nós somos família nobre, o seu namorado é pobre Não vamos se misturar Rapaz que não tem dinheiro, no meu lar não vai entrar Caboclinhou do pesado, suspirou pra não chorar Retrofou assim dizendo, dinheiro eu posso ganhar Minha mão tá calejada, meu defeito é trabalhar Se fosse como eu queria, nosso pão de cada dia Eu não deixava faltar Um sujeito engravatado, um dia baixou por lá Contando tantas vantagens, fez o velho acreditar Eu sou filho de um ricaço, meu trabalho é estudar Levando a moça no tapa, quatro anos sem casar O cara de posição não passava de um ladrão Que a policia foi buscar O ladrão deixou uma filha, o avô quem vai criar E a mãe ficou solteira, não adianta reclamar A menina a todo instante, para a mãe vai perguntar Mãezinha, cadê meu pai? Quero ver onde ele está Nesta hora a mãe se cala A verdade é, ela não fala Porque a coragem não dá O amor é coisa séria Nunca vi ninguém comprar Muitos pais sem coração Tem filhas pra negociar Procura quem tem dinheiro Para as filhas namorar Desprezar o caboclinho Que deviam respeitar Caboclinho do pesado Hoje tem seu lar honrado É a voz da que o mundo dá Fora a mãe se cala É a voz da que o mundo dá Que deviam se cala Por que a mãe se cala Se cala Se cala